Forra! Forra! Forra do moído! Coleguinha! Sucesso no biciclo! E não foi coincidência que não foi o fim Talvez tudo isso é o destino Quero dormir no meu bem que eu vejo E depois acordar com você Esse é o seu sentido, sonha comigo E todos estaremos Esse sorriso, outra vez, que vive comigo Bora, moleque! Saiba que estou Agora, agora! Peço que não me deixe cair Saiba Eu tô Cuidado Cuidado Meu coração vai colar E dois meninos Cuidado Cuidado Meu coração vai colar E dois meninos Se olha pra cima que é moída Joga pra cima que é moída! Vai! Show! Vai, colarinha! Joga, colarinha! Chama, colarinha! Eita, por favor! Ô, Simone! Diga-se, Maria! Mas que joia! Que isso, galerinha? Isso aqui tá ótimo, né? Vamos, ótimo! Isso é ótimo! Joga, colarinha! Temos que não foi com esse dedo Eu também contigo E talvez tudo isso é o destino Eu também não dormi E não dormi Eu também não dormi E depois pra contar com seus beijos Você se sentiu Vinha comigo Vem que logo estaremos Com o leito Esse sorriso, outra vez Vem comigo Vem que pronto estarei teu caminho Saiba que eu estou Mas eu peço que não me deixem aqui Saiba Que todo mundo de lagarto Com a espetiva Me jora, me jora Vambora! Te envio poemas Te envio mensagens Às quatro quarenta Eu te envio as fotos Simone e beleza Enquanto tivemos por Fortaleza Mas eu sempre recordo Que tenho um presente Chama, 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 chama Chama, chama, chama Vão virar Vão virar Coração Cuidado Cuidado Coração Tá do lado E as mãos em cima E joga pra cima Vambora! 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 Que bonito! Ai, que legal! Coração Ai, que sustinho Pra de lado, beijo passar Para, beijo passar Não tem nem esperança Não tem nem esperança Não tem nem esperança Esqueci, mulher! Eu sempre recordo do que tem um presente Que o meu coração tá colado em duas mãos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em duas mãos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu coração está colado em duas mãos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em duas mãos Cuidado, cuidado Coração tá colado em duas mãos Cuidado, cuidado Turismo, olha a Embraer, Embraer Monteiro, aquele abraço, e até alguns prações.